Vamos lá, vamos otimizar, acerto, nada vem pra dar rolê, já tá acabando. Vamos lá, DJ Rafa, você é monstro. Ô, conversa aleatória, hein? Vem, a gente tá bonitinho. Se tu ama essa cultura, tu ama essa cultura, tu tá rir, pé. Se tu ama essa cultura de improvisação, barulhos do sapadeirão, barulhos do sapadeirão. Ô, 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 bata ele, cara, vem, cara, isso não é descarar, isso não é descarar. Pô, 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 lá. E mais em três, dois, um. Não, mas eu tô fazendo arte porque eu sou potente. Você sabe quando eu sou o cara diferente. Ou eu bota que isso aqui é filha do MSS. Mano, eu me atrapalho como indigente. Ele é indigente, mas acho que a rima dele não é contundente. Eu, ele só tem febite. A rima é raya, eu tô fazendo não bater mais vidro no nosso cara. Pisa nada porque você não é um bom piloto. A diferença entre pisar numa cara, hein? Como eu piso, é na cara dos outros. Mano, sinceramente, na minha frente você não mandou a nada. Por isso mesmo que eu te falo. Mano, na minha frente você não é tipo Cê minha. Você sabe o final desse carro, ele não empala Só que calma, calma Meu parceiro eu faço um fritalinho com a minha alma Porque esse cara pra mim é postado Se é pra poder esse é que você acaba aposentado Sendo com a rima desse camarada Ele tá falando que pensa na minha cara Você só fala, só fala, só fala Que é amolejo, não pare, então baila Baila, não pare, mas é guarda na pila Ele falou muito que é amolejo, não é pintura Ele pegava o pintão, o que vai ter no empilo Você quer pisar aqui, então reclama se pisar na sua Não pisou nada, você falou que é um pisarado cara Só que até agora você só tá na sua fala Mano sincera, na minha frente manda nada Esse cara tá de Juliette, mas não passa sua visão Olha que você tá dançando cruzão Você não tem amolejo não, você tá de yoga na sua cara O ramaca que você usar, por favor Eu tô de Juliette, só que agora eu vou fazer meu nome Realmente eu tô de Juliette Mas se fondeu que agora eu sou ciclope Ô caralho, por isso eu vou matar Porque nesse cara aqui agora eu vou bater É que pra mim você é um idiota Só não piso nessa cara, tá no sujo Não é que te bosta Se fondeu realmente você tá lá que me acusa Fila Juliette que eu sou filho da medusa Amigo, acho que é um título acusão Até de Juliette você não passa a visão Porque a medusa tá de queita E o rap mano não diferencia Ela medusa, e não esqueça que eu sou o peito Eu arrumo sua cabeça Mas eu não aguento nada Ela medusa, olha no olho que você fica Pertificada, igual eu piso na sua cara Só que isso não é medusa Porque no baile você não abusa Só que não é paz do cristalinho de medusa Só ganho de você, tiro de cote, igual de raio abusa É isso Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do RDX e do Sousa Barulhos, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do GESP e do GJT É isso, jurados, três, dois, um Um pra cada Vamos lá, outro pau só Barulhos pro RDX e pro Sousa Diferentemente, camarão Barulhos, barulhos pro GJT e pro GESP Barulhos, barulhos pro GJT e pro GJT e pro GJT Pra mim deu mais RDX e Sousa Certo? É isso Foi o primeiro round, hein? Levanta a mão geral, família Tá ligado, naquelas, mano Vamos passar que ela vai Vamos lá Segundo round nessa porra Então vem Vamos puxar o grito lá dos moleques da linear, ó Que tá muito morçado Lava o pedaço da gente E vem, e vem, e vem, e vem Você veio pra animar ou veio pra morçar o rolê Vai morrer ou vai matar ou vai morrer E pro rolê animar só depende de você Vai morrer ou vai matar E vem o rolê Vai morrer ou vai matar ou vai morrer E vem o rolê Pra animarar só os caralhos Pra animarar no seu caralho Vem geral freestyle 3 BN tipo S.O.B Vai matar você vai morrer Hoje eu vou matar os outros, ele não é um moleque de SP Mano, agora eu vou te dizer, você hoje perdeu pra mim Essa é a dupla que falta a visão, eu tô tipo esse nó que dá um olhar pra cima Só que você falou de PMLB, hoje eu escolho e mata só você Seu parceiro mesmo se mata, ele é mochilinha pra você Tá passando muito pra você entender, diferença entre mim e você Você manda bem, só que não fiz style, você se mandou mal Manda você, não vai finir de olê Que eu não vou matar minha dupla, você é muito fraco Que eu chego aqui e claro que eu faço show no palco Porque esse cara é fraco, não vai ter a conduta Manda um freestyle, nada, manda um rima, porra nenhuma Eu não quero saber de uma ideia bem falada, eu não quero saber de uma ideia improvisada Eu não quero saber dessa roupa bagunendo, acessando nem do objeto que você tá botando na cara Mas, realmente, eu faço arte, tá ligado? Tô falando de fusão, passamos assim, valentinha é frio, se você rimar bem, é tudo armazão Eu faço simprovisação, e é por isso que agora, mano, a casa dele cai, ele se vai Tô falando de moleque, jazzy, peguei, olha aqui, peric do Paraguai Eu não quero saber de uma visão, sabe por que você não tá ileso Ela se é meu olho, pode entrar na minha mechila, porque eu tô que nem formiga, eu aguento das vezes o meu próprio peguei Eu faço diferença entre o Pernick do Paraguai e o Jess PQ Ele rimar muito mais, porque essa dupla, ele é muito mais que você Mas você não tá fazendo mais nada, se eu dou pra hoje, tô carregada Esse cara até agora não falou nada, mandou um freestyle, só decorada Na decorada, na minha frente isso é piada Ele é o cosplay do Yogi, na minha frente ele não manda nada Só que se eu falo que ele é o Dereck, vai vencer nem sei que é ruim Só que com a postura que é safada, ele não é o Dereck, é o cobre do Clim Cobre do Clim, realmente Paraguai Só que se eu falo a besteira, já que eu li Jack vem do Paraguai Vai me encontrar, tu atravessa a fronteira Mas, vida é verdade, eu te bato, do que eu falo, se eu não é de micro O meu freestyle, ele é do Paraguai, pra todo mundo bem mais acessível É o tipo, é curto, mas acessível, só que não tem nível É por isso, mano, que é que você não tá no basquete Realmente a rima é dele do Paraguai, que nem cigarro importado Mas só tá fumando hate, tá fumando hate Mano, esse posto tá nozente, é por isso, mano, tá fudido Esse aqui é o beat da Recate 9, agora não vai dar um pau no anjo caído Vamos lá, vamos lá, encher o seu coração de pulmão Aqui na rima vai entrar, ele tá fumando hate Pelo menos tá comprando, se você não comprar não, vem aqui, fala Porque não é nada que você tá pagando, mesma coisa que hoje você é só o pagão Se ele fumar hate, deixa ele comprar o seu, faça corre, cuzão Só que esse cara pra mim ele é fraco, claro que agora quem eu vou matar É que se pode perder as contagens, mas nessa porra agora eu vou voltar Cê tá pedindo pra eu olhar no olho, só que agora você é capaz Cê esqueceu que meu pulmão é esse copo, seu olhar no olho, cê vai clamar Cê tem raio Cê tem raio, a contagem tá de sacanagem, acho mesmo que você não tá, a sua noção Independente perdeu a contagem, é porque você fica em perdidão Mas, independente meu mano, sabe que o moleque é bustalheiro Mas o tempo tá na palma da mão, com meu poder modifica os meus ponteiros É isso rapaziada, peraí, 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 peraí Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do BRDX, falei certo? E Sousa! É isso, jurados, 3, 2, 1, unânime, certo? BRDX e Sousa, a próxima fase